Olá pessoal, vamos começar baixando os temas. Os links estão na descrição. Vou extrair os arquivos aqui mesmo. Vou copiar os arquivos de ícones e cursores para uma pasta .icons na ROM. Copiar o arquivo de tema para uma pasta .temis. Mecolar o arquivo de terno. Vamos lá fazer graos aqui mesmo. Se inscreva no canal. Tchau, tchau Vou deslogar e logar novamente para que as alterações funcionem corretamente Agora vamos trabalhar no painel Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Adicionar os lançadores que queremos para o plank Vamos baixar o tema macos bs para o plank Música Eu copiei o arquivo errado, por isso não vai funcionar Mas copie o arquivo macos bs para Ponto local, share, plank, tênis Tchau, tchau 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 Selecione SB Colors, nas preferências do gerenciador de janelas Música Para ter mais opções de personalização, vamos instalar o Carvantum Música O Carvantum já vem com vários temas, mas você também pode instalar outros que achar na internet Vou selecionar Vou selecionar Cá vemos já a Vlight Também é possível fazer várias configurações no tema atual, como adicionar mais blur, etc Selecionar Selecionar Cavantum em QT Style Música Tchau 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 Agora vamos invocar uma palavra mágica chamada, Comptown Música 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 O Ubuntu também possui alguns valpapers alternativos que vem pré-instalado Música 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 Acho este bonitinho Música Música Adicionar o Plank e o Compton para iniciar junto com o sistema Música Deixar o Compton ativado, deixará o Ubuntu mais lento Como normalmente o Ubuntu é usado em PCS mais fracos para que se obtenha um máximo de desempenho dele Você terá que analisar para seu caso, para ver se realmente vale a pena, deixar o Compton ativo ou não Música 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 Mesmo sem transparências, o sistema também fica legal de ser um bom, mesmo sem transparências, o sistema também fica legal de ser um bom. e ainda bem rápido. Obrigado por assistir. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários.